Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com FactoryTAL depois de um tempo aí de férias, né? Férias forçadas, mas agora as coisas estão aos poucos aí, estão voltando às estribeiras, né? Pequeno problema aí, mas aos pouquinhos os jogos vão voltando aí, a série do FactoryTAL continua, não perdi os saves, né? Eles ficam na nuvem da Steam, Reward também fica na nuvem da Steam, infelizmente Astronir perdi os saves, Zone, eu perdi os saves, né? Já comentei em outros vídeos, mas é sempre bom relembrar, né? Bom, vamos lá, eu fiquei de acertar a parte da fazenda, né? Só que antes, vamos dar uma ajeitada aqui em umas coisas, porque ficam as pendências aqui. A primeira coisa que eu tenho que ajeitar é isso aqui, ó. Vamos dar uma girada nesse reflorestador aqui, porque ele tá soltando maçã e madeira por aqui, ó. E aí tá atrapalhando aqui a cozinha. Vamos... deixa eu ver, eu tenho que colocar mais um... Pra copiar é o B, né? Não, não é o B, é o C. É o quê? Desculpa. Copiar aqui e colocar aqui e aqui só vai puxar maçã. E aqui só puxa lenha. Agora pra gente remover os itens errados daqui, ó, tá vendo? Entrou uma tora de madeira aqui, ó. Ela não tá deixando chegar no mercado a comida. Vem aqui no pick-up item, ó, e já timba e pega. O item vai direto lá pro armazenador. Ó, tá vendo a madeira vindo aqui, ó? Pega ela também. Essa aqui também. E essa aqui também. Essas outras madeiras aqui, elas vão acabar entrando aqui pra produzir o pão. Tá vendo? Elas vão acabar entrando. Então não precisa tirar essas daqui. Apesar que se tirar também, agiliza o processo, né? Da produção de suco. Pronto, aí, ó. Aí, agora sim. Voltou ao normal. Tinha mais alguma coisa pra ajeitar? Acho que não. Eu não lembro se eu já pesquisei a energia a vapor, mas eu acho que os barcos estão prontos. Deixa eu ver aqui como é que tá. Pressionar a receita. O poder do vapor. Ainda não pesquisei. Seria interessante eu pesquisar a logística intermediária pra liberar as novas fontes ali de logística. E aí, quando eu terminar ela, eu provavelmente vou pra... Acredito que o poder do vapor. Pra gente acelerar as construções com vapor. O que eu tenho guardado aqui? Eu tenho prego. Bastante prego. Barra de ferro eu tô produzindo em uma escala moderada. Mas eu preciso das minas, né? Então eu preciso de mineração pra agilizar todo esse processo aqui. Mas vamos lá. Vamos com calma. Eu acho que eu já posso produzir barco de pesca. Deixa eu ver aqui. Barco de pesca. Eu preciso de 10 lingotes de ferro, mas eu não tenho. Tô produzindo aqui. Tem 5 pessoas aqui na forja. Eu preciso de mais ferro entrando aqui. O carvão tá de boa, mas eu preciso de mais ferro. Posso pôr mais gente pra trabalhar aqui. Seria uma má ideia, não. Vou colocar mais uns 2. O ideal mesmo da calha aqui, ó. Se você quiser uma eficiência boa na sua calha. O ideal mesmo é você fazer isso aqui, ó. Filha da mãe aqui. Ele tá ali pra cá. Pra cá. E aí você colocar... Um em cada um. Aí você vai ter uma eficiência boa com os trabalhadores. Assim. E assim. E aqui pode trabalhar dois, né? Esse aqui pode trabalhar dois. Tô conseguindo pegar o ferro aqui. Aí. Pode trabalhar dois. Nesse aqui... Pode trabalhar nessa calha. Tá vendo que fica verdinho aonde ele pode ir, ó? Olha lá. Esse aqui pode trabalhar aqui. Este aqui... Só fazer a curva pra cá, que senão... Não volta. Agora tem que tirar os itens aqui, ó. Faltou uma curvinha aqui. Se você não der a direção... Aí. Pronto. Será que vai dar certo isso aqui? Pera aí. Não. Acho que... Acho que ainda vai passar direto, né? É, vai passar direto por causa dessa... Dessa linha aqui, ó. Faz o seguinte. Tira esse aqui. E faz essa curva. Assim. Aí. Não é pra tirar tudo, não. Assim. Nossa, aqui tá me tirando, hein? Assim. Assim. E assim. E esses itens daqui. Tô indo pro caminho errado. Esse aqui. Caixa aqui. Esse tá certo. Esse aqui. Tá. Aí. Pronto. Tá vendo? Agora todos estão parados e só estão recolhendo, ó. Aí deu bom. Beleza. Aqui. Só deixar agora que eu acho que agora eu consigo manter... A produção de lingote aqui. Ó. Tá vendo? Agora tá legal a produção, ó. Agora continua entrando... Constantemente ali o... Ferro, ó. Combustível também. Acho que um só tá dando conta, né? Do combustível. Tudo visto. Vamos ver. 17. 15. 19. Não. Tá diminuindo. Eu preciso de mais um colocando combustível agora. Eu preciso liberar a mina. Enquanto eu não liberar a mina... Pronto. Acho que assim dá conta agora. Um. Três. Sete. Cinco. Acho que deu. Acho que tá... Tá ok agora. Beleza. Vamos lá. Vamos pra essa bendita fazenda. Então. É... Eu tinha velhos hábitos, né? No jogo, né? E um desses velhos hábitos é exatamente isso aqui, ó. Que é colocar o edifício em cima de uma pocinha d'água. Isso aqui não funciona mais. Tá? Isso aqui não funciona mais. Se você quiser que o edifício receba água, ele tem que tá adjacente a um bloco de água. Tá? Então, tá vendo aqui, ó. Se eu colocar ele aqui, ele vai tá adjacente à água. Se eu colocar ele aqui em cima, esses dois blocos que ele tá em cima da água não vão contar. Tá? Então ele vai anular esses blocos de água que ele ficou em cima. Tá? Então isso aqui não funciona mais. Então vamos... Demover isso aqui. Levantar esse terreno de volta. Tá? E a respeito do que eu falei sobre ser um pouco mais orgânico a série, provavelmente eu vou mudar de ideia. Sabe por quê? Porque se não, depois no late game, fica muito, sabe? Fica muito demorado as coisas. Então eu vou fazer um mega centro de distribuição aqui no meio aqui, ó. Eu vou englobar todas as casas possíveis. Opa, liberou aqui. Logística avançada. E vamos pra mineração ou vapor? Vapor, né? Vapor é mais barato? Aí, beleza. E provavelmente eu vou fazer aqui no centro um grande... Vou aumentar a celeira aqui pra produzir mais fertilizante que eu vou fazer a fazenda. Enfim, né? Então, uma fazenda só, ela consegue dar conta tranquilo de três moinhos de cereais. Tá? Uma fazenda full, né? Uma fazenda inteira e regando ela. Ela consegue dar conta de três moinhos de cereais. Três moinhos de cereais consegue alimentar um pasto tranquilo. A ração gera ração tranquilo. Talvez até quatro moinhos de cereais uma fazenda consegue. O problema é só passar os... Liberar esse material pra lá, né? Esse é o maior problema. Então, acho que eu vou fazer com quatro mesmo. Só que eu tenho que mandar isso pra uma cozinha. E aí já começa a ficar complicado que eu preciso de espaço pra essa fazenda aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma acertada nesse terreno aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui pra... Cadê o... Ferramenta de nivelar. Essa aqui, eu vou nivelar por aqui, ó. Pela essa área aqui. Olha como vai a moeda vermelha. Pela essa área aqui. Essa área... Aqui, essa... E assim tá bom. E aí eu vou mandar essa fazenda provavelmente pra cá. Certo? Então, essa fazenda aqui, ela vai alimentar... É... B, D, né? É difícil. É. Ela vai alimentar quatro moinhos de cereais. Eu não sei se a princípio ela vai conseguir. Espera aí. Deixa eu só medir aqui a distância. São quatro blocos, né? Deixa eu já colocar agricultura. Pra eu medir a área em volta que eu tenho disponível. Terreno de cultivo. Vou delinear aqui. Uma fazenda, ela consegue produzir muito cereal, tá? Muito cereal. A fazenda, ela é muito eficiente. Ela trabalha com dez... Dez pessoas dentro dela, tá? Então, tipo, ela é muito forte. Ó, pra eu upar o próximo nível, eu preciso de cem moedas azul. Tá, então provavelmente a gente vai trabalhar com essas moedas azul no próximo episódio. Esse episódio aqui eu quero finalizar a parte da fazenda. A primeira parte aqui tá pronta. Vamos agora pro nosso moinho de cereais. Difícils, moinho de cereais. Então eu falei que eu vou trabalhar com quatro, né? Eu posso fazer em cima, posso fazer do lado, posso fazer onde eu quiser. Mas como eu quero levar pra frente, pra trazer o mais perto do mercado possível. Eu vou colocar... Pra ficar igual, eu vou fazer assim, ó. Um aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Porque eu preciso de muita ração animal. E aí eu posso mandar até o fertilizante de volta pra fazenda. O fertilizante que vai ser produzido lá no... No moinho, no... No pasto. Eu posso mandar até de volta pra fazenda pra fertilizar e crescer mais rápido o... O trigo. Então tá. Então são quatro pra um pasto. Provavelmente vai ser o suficiente. Talvez eu deixe espaço pra pôr mais um pasto depois. O pasto. Pasto, pasto. Aqui. Pasto. Então eu vou deixar provavelmente assim, ó. Eu não vou fazer farinha aqui. Isso aqui produz muita coisa. É tipo, ele produz rápido, mas ele exige muita coisa. Muita ração animal ele exige. Então... Essa parte aqui tá ok. Agora eu vou finalizar... O terreno. Infelizmente o terreno você tem que pôr de um em um. Dá pra colocar uma área grande de uma vez. Mas na hora de plantar dá. Assim. Beleza? Eu já tava fazendo... As esteiras de metal. Hum... Tá entrando coisa errada aqui. Peraí, tem coisa errada aqui. Entrou em engrenagem aqui. Aí para a minha produção, pô. Não, peraí. Deixa eu copiar esse celeiro aqui. Fazer ele aqui. Copiar. Ah, ele tá sem... Sem filtro? Caramba. Aí. Esteira de metal. E agora eu tenho que tirar esse excedente de... Engrenagem. Vou colocar aqui, ó. Colocar pra cá. E aqui. Peraí que esse celeiro aqui vai acabar jogando pro lado errado. Porque ele sempre... Prioriza o... A frente, né? A frente sempre libera material. Independente se tem puxador ou não. O agarrador, né? E aqui vou trazer engrenagem. Aí agora eu vou colocar... Depois eu tenho que tirar as rodas também. Depois eu tenho que trocar o filtro e tirar a roda de ferro. Na verdade eu posso só pôr mais um aqui, né? Colocar mais um. Aqui. Vou trazer pra cá. Filtro roda de ferro. Ok? E aí eu coloco uma esteirinha aqui. Aí. Por que que eu tô focando nas... Nas esteiras de ferro? Porque eu quero agilizar esse processo aqui, ó. Quero produzir muita comida, muito rápido agora. Pra eu poder... Se livrar da maior parte dessas coisas aqui. Inclusive essa plantação de tomate, provavelmente eu vou tirar ela daqui. Ela vai atrapalhar aqui o meu processo de entrega. Mas já já eu tiro. Agora não tem problema não. Pode deixar ali. Então aqui o layout aqui já tá pronto. Vamos plantar o trigo. Plantar... Deixa eu aumentar a área aqui. Page up. Tanto aqui. Tanto aqui. Tanto aqui. E aí agora é o seguinte. Pra eu retirar esse material daqui. Eu vou tirar por cima. Tá? Pra não atrapalhar. Então o que eu vou fazer? Vou montar um andame aqui. 3 de altura. 1, 2, 3. Aí eu não vou atrapalhar os trigos. E aí com esse andame... A partir desse andame aqui. Vou puxar pra cá. E 3 de altura é a altura máxima que você consegue tirar material. Então esses dois eu vou puxar por aqui. Esse aqui. Tá pra cá. Ah, droga. Putz, eu não mandei tirar isso aí, mano. Não era pra tirar terreno. Porque eu segurei o botão direito construindo andame. Mas ok, vamos lá. 2, 3, 4. E aí cada um desses aqui vai puxar de um lugar. Então... Este aqui. Vai puxar aqui de trás. Este aqui. Vai puxar... Uma a mais, né? Não. As câmeras são ótimas nesse jogo, né? Nossa, todo jogo de gerenciamento a câmera fosse assim. Uma beleza. E este aqui. E tem que puxar aqui, ó. Esse andame do meio aqui, provavelmente eu... Sei lá. Talvez eu deixe ele aqui pra puxar depois... É... Fertilizante, talvez. É, acho que eu consigo puxar daqui, né? O fertilizante. Quer ver? Vamos ver. Isso aqui pra cá primeiro. Depois eu puxo pra cá. Assim, pra entrar o fertilizante. Aí aqui eu coloco... Um agarrador. Vai puxar somente... Fertilizante. Beleza. Fazer um completo. Agora vamos passar as esteiras que vão levar... E aqui eu já vou usar a esteira de ferro. Já vou usar a esteira de ferro já. Então... Aqui. 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 E aqui. Vai levar o cereal. Preciso de mais trabalhadores aqui. Não tenho ninguém pra trabalhar. Mas eu posso tirar dessa outra fazenda aqui, ó. Oito aqui. Se eu tirar dessa fazenda, eu posso tirar a gente daqui desse moinho. Então vamos lá. Vamos tirar. Bastante pão. Tirar esses daqui. Depois que eu aumentar o nível do centro da cidade, eu continuo. Aqui eu também vou precisar da cozinha, né? Então essa parte aqui eu vou remover. Essa parte aqui eu vou remover. Então fazenda eu deixo sempre no máximo. A velocidade da fazenda. 1.800%. Já já o trigo vai ficar bom. E aí ele já começa a colher e fazer a entrega. Tá faltando aqui. Fazendinha. Tá certo. Já tem gente dentro trabalhando. Só falta eu escolher a receita. Que é adicionar água, adicionar fertilizante e... Cereal. Olha lá a velocidade. Beleza. Já estou colhendo o cereal. Velocidade boa. Tem um em cada um aqui já. Não. Tem um aqui, tem um. Vou colocar um aqui. Um aqui. Já já eu ponho mais gente. Espera aí. Eu vou colocar primeiros filtros. No caso aqui, não precisa de filtro na verdade. Porque só vai entrar aqui. A receita que vai entrar aqui é só alimentação animal. Vai ter farinha aqui. Alimentação animal. Alimentação animal. Alimentação animal. Alimentação animal. Alimentação animal. Tem quantas pessoas nessa fazenda aqui? Tem 10 aqui. Meu Deus. Para que isso? Um só aqui. Tem um aqui. Beleza. Nesse pasto tem um também. Está ok. Isso aqui é só para produzir o fertilizante. E aqui nesse pasto aqui vamos colocar a galera. Já vou colocar o nível do pasto no máximo. Máximo que eu posso, né? No momento. 5 pessoas trabalhando. Assadeirinha de metal. Acá. Para cá. Para cá. Para cá. Ele não vai agarrar aqui porque não tem agarrador. E aqui. Esse pasto aqui, ele vai produzir. O que ele vai produzir? Fertilizante não. Ovo. Ovo é bom. Só vou ter que separar certinho as receitas que eu quero tirar daqui de dentro. Para dentro da cozinha. Então eu vou produzir ovo. Lã eu não vou produzir. Pelo menos por enquanto. Frango eu vou produzir. Ouro eu vou ter que produzir depois. Mais tarde. Então eu acho que eu vou deixar produzindo. Para pelo menos armazenar. Carne eu vou produzir. E aí? Leite. Não sei se eu vou produzir leite. Eu vou produzir tudo. Menos o fertilizante. Lembrando que o pasto precisa de água, né? Então vamos providenciar aqui. O que eu posso fazer para produzir água? Ou eu posso fazer esse esquema que eu fiz aqui. Né? De colocar assim. Ou eu posso usar o encanamento. Só que eu acho que eu não produzi cano. Eu estou pesquisando agora o poder do vapor. Mas os meus canos de líquido... Como é que está a pesquisa? Está em 65. Mas eu acho que eu não... Não fiz nada de cano de líquido. Erraria. Selecionar receita. Aqui, ó. Tubo de fluido. Deixa eu ver se eu tenho algum. É, eu não tenho nenhum. É que eu não queria entrar com... Com a água pelo poço. Que é mais lento. Do que pelo cano. Quer dizer. Do que pela esteira. Eu acho que eu vou produzir, então... Alguns canos. Selecionar receita. Deixa eu só colocar um agarrador aqui. Este agarrador aqui vai trazer tábuas. Né? Para não... Para não zoar todo o meu esquema aqui. Este aqui vai trazer tábuas. E este daqui que vai vir para cá. Vai trazer cano. Seu cano. Seu cano. Colocar tubo aqui. Aqui. Tubo. Eu copio. Esta esteira. Passo para cá. Coloco a receita aqui. Sempre ponho... Primeiro faz o... O filtro, tá? E depois você põe a receita para ser produzida. Não vai zoar tudo. Certo. Agora aqui eu também estou produzindo tubos. Põe um celeiro aqui para armazenar isso. E agora eu estou produzindo canos. Ok. Isso vai poder fazer com que eu faça isso aqui. Edifício. Poço. Vou fazer aqui uns quatro poços. Acho que é o suficiente. Dois. Quatro. Vou fazer seis. Tubo de fluido. Só que se eu colocar nessa visão aqui. Isso acontece. Está vendo? E eu posso mudar. Apertando o tab. Eu posso mudar a altura do cano. Apertando o tab de novo. Eu mudo o eixo. Está vendo? Conforme eu vou apertando o tab. Eu vou mudando o eixo. Mas eu não quero isso. Eu quero construir os canos. Nessa visão aqui. Está vendo? Porque com essa visão aqui. Eu passo direto pelo... Vou colocar aqui primeiro. Espera aí. Com essa visão aqui. Eu não preciso usar o mapa. Entendeu? Porque se eu construir canos na outra visão. Os canos vão ficar visíveis no mapa. Se eu construir nessa visão aqui. Os canos são subterrâneos. E eu posso passar por dentro das construções. Deixa eu colocar aqui. Para construir tubos de fluido. Esse aqui vai entrar aqui. E aí já começa a entrar a água lá. Eu acho que vai ser o suficiente. Acho que vai... Será? Já começou a produzir fertilizante. Está voltando para lá. Pelo visto não vai ser o suficiente. Seis. Seis poços. Depois tem a bomba d'água. Está mais para frente. Opa. Agora deu. Agora deu. Então eu vou fazer o seguinte. Para essa fazenda aqui. Eu vou fazer mais seis poços. Eu ainda não parei para ver qual é a quantidade que precisa. Mas eu acho que seis poços. Eu acho que é... É um bom número. E não ocupa villager. Então... Acabou minha pedra bruta. O que eu posso fazer então? Agora que deu o limite... Deixa eu colocar na visão. É G para entrar nessa visão subterrânea. Aqui é G. E aqui você escolhe os tipos de tubo. Está vendo? Ou então a visão de mineração. Que mais para frente eu vou mostrar para vocês. Se parou aqui. Se parou a produção. Eu posso fazer isso aqui. Continuar o cano. E entrar aqui. E aí ele vai dar prioridade para a primeira entrada que tiver. Eu vou fazer isso aqui. Toda vez que sobrar espaço. Assim que está bom. Começar a armazenar pedra... Não é pedra bruta. É pedra... É pedra bruta para fazer o poço? Acho que é bruta, né? Cadê? É pedra bruta. Eu vou armazenar um pouco de pedra bruta. Vixe Maria. Eu não tenho nem... Gente para fazer isso. Armazena aqui pedra bruta para não... Para não dar ruim mais para frente. Beleza. Enquanto eles vão fazendo isso. Depois eu faço mais poço aqui. O poço, o bom deles que eu falei, né? É que... Ele não gasta villager, né? Então você pode fazer uma mega reserva de poço. E produzir água para um local imenso, né? Vamos ver como é que está aqui. Está tudo parado porque parou de produzir, né? Então o material está tudo aqui esperando para sair, ó. Então eu tenho ovo, tenho carne e frango cru. Tenho carne, tenho lã. Tenho leite e tenho couro. Tá, vamos lá. Primeira coisa. Os filtros, né? Vamos lá. Um, dois, três filtros. E aí esse aqui vai puxar... Peraí que eu não quero pesquisa aqui, não. Esse aqui vai puxar frango cru. Frango cru. Esse aqui vai puxar carne. O que mais que eu tenho para puxar aqui para ir para a cozinha? Ovo e leite, né? Então esse aqui vai puxar... Ovo. E botar um aqui do lado para puxar leite. E esse aqui vai puxar... Leite. Ok. Vamos copiar essa cozinha aqui. Essa cozinha vai vir para cá. E aqui agora eu posso colocar... Aqui. 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 E aqui. O que eu vou produzir na cozinha? Agora que são elas, né? Acho que eu deveria ter colocado o leite do lado de cá. Porque não vai atrapalhar a saída do material aqui. Mas peraí que eu já mudo. Então eu vou produzir pão, não. Remédio, por enquanto, não. Eu preciso produzir remédio também, né? Para fazer a moeda azul depois. Se ficar para a próxima... Eu vou fazer carne. Vou fazer frango. Peixe, não. Eu vou fazer... Manteiga com leite. Aí, pesquisou o poder do vapor. Próximo episódio a gente já pode mexer com o vapor. Para melhorar as construções. Manteiga. Queijo, não. Por enquanto, não. Certo? Eu acho que por enquanto é só. Aqui. Pelo menos. Tenho batido de proteína, mas eu vou precisar de açúcar. Eu uso ovo e leite. E ele tem valor de... De 4 na farmácia. Não é uma ideia. Porque eu tenho aqui, ó. Cana. Cadê? Onde eu tenho cana aqui? Se não tiver também, eu posso plantar. Isso não é problema, não. Aqui, ó. Tem o cana aqui, ó. Mas aí, eu tenho que trazer ela para cá, né? Então é melhor eu plantar a cana aqui. Mas de qualquer maneira, fica para o próximo episódio. Beleza? Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Bastante coisa. Parou aqui a produção de pão por enquanto. Eu estou com 12k de moeda amarela. Então eu não estou muito preocupado com a moeda amarela por enquanto. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.